O que eu pediria a autoridade é que nem foi aprovado no Congresso, uma lei para os ônibus ter excesso e rampa para os deficientes. O deficiente visual, ele encontra bastante dificuldades no mercado de trabalho por falta de custos para profissionalizá-lo. Às vezes até existe vaga para portadores de deficiência, a gente corre atrás e quando chega lá, não, mas para você não dá. O Brasil vai ter um estatuto da pessoa portadora de deficiência. Eles precisam de oportunidade e o estatuto vem nessa linha de garantir que a pessoa portadora de deficiência é um cidadão e tem direito a exercer a sua cidadania. Um só documento para reunir tudo o que há na legislação atual. O Senado está ouvindo a sociedade organizada em audiências públicas e promovendo videoconferências com a participação de entidades de todo o país para tratar do estatuto do deficiente. Precisamos sim eventualmente ter um instrumento mais amplo, que dê maior proteção, mas que não ameace o que já foi efetivamente assegurado. Para que as pessoas com deficiência sensorial tenham o mesmo acesso à informação, à comunicação, ao lazer, ao esporte, ao turismo. A pessoa com deficiência, se ela, enfim, na sua maioria é pobre, se ela é criança, se ela é mulher, se ela é idosa, ela vai adicionando fatores de segregação social. As pessoas com deficiência, infelizmente, segundo o próprio IBGE, têm uma escolaridade média que é a metade da média da população brasileira, dois anos e pouco. Tivemos, na verdade, dezenas de reuniões com todos os setores da sociedade. É um documento trabalhado a muitas mãos. Está aprovado por unanimidade dos presentes. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, entregou hoje no Senado uma proposta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O grupo, que teve a participação de deputados e senadores, adequou à Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, todos os projetos sobre o assunto que tramitavam no Congresso, inclusive o projeto de Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado pelo Senado em 2006. Segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A lei brasileira já obriga empresas que têm mais de 100 empregados a contratarem pessoas com deficiência. Um projeto do Senado, que volta a casa depois de tramitar na Câmara dos Deputados, amplia esse direito e garante outros benefícios a essa parcela da população. Elas teriam direito a 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotéis e dos táxis que circulam no país precisariam ser adaptados. Mas a principal novidade do projeto que volta ao Senado é o auxílio-inclusão, uma quantia em dinheiro que será paga às pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho. O valor e os critérios para a concessão do benefício vão depender de decreto da Presidência da República. Aprovado, então, o relatório do senador Romário. No meu linguajá será o meu grande gol. O Senado aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As questões das pessoas com deficiência não devem ser tratadas na esfera da saúde, uma vez que deficiência não é doença. Eu também quero destacar outro ponto do projeto, que é a questão da acessibilidade com pré-teatro, cinema, auditório e estádios, que passam a ser obrigados a reservar espaços e assentos adaptados. Nós temos a oportunidade e nós temos o dever de ajudar diretamente a esse segmento da nossa sociedade. Aprovado por unanimidade. Deficientes visuais poderão ter acesso ao Estatuto do Deficiente. Uma versão em braile acaba de ser lançada pela Secretaria de Editoração e Publicações. A gráfica do Senado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. É através desse Estatuto que o deficiente visual vai saber o que é lei, o que não é, o que tem de direito, o que não tem. A inclusão escolar é um dos pontos mais polêmicos da nova lei. Escolas privadas são obrigadas a aceitar alunos com deficiência e proibidas de cobrar taxas adicionais para a realização de adaptações ou contratar profissionais especializados. A Confederação das Escolas Particulares recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas não adiantou. As escolas terão que se adaptar e cumprir a lei. Os alunos que convivem com os outros alunos com deficiência, eles se tornam mais respeitosos. A Confederação das Escolas Particulares